O que é isso? O que é isso? O que é isso? Galera, antes que vocês perguntem Ah, tem um monte de demente nesse ônibus Chamou hospício, que é melhor Mano, é... vocês tem razão Um aviso antes de Tá vocês aí chamando hospício pra Goiânia Vocês estão certos, beleza? Tem um monte de demente dentro do ônibus que eu estou agora E... Eu estou narrando, beleza, este vídeo O que que está acontecendo? Meus amigos estão me chamando de viado? É, um monte de viado Viu? E... Eu estou tentando justificar porque eles estão me chamando de viado E tentando encerrar o vídeo e explicar que É... a gente está voltando do dia Tipo uma viagem, um passeio, beleza? Lá no batalhão ambiental E a gente está chegando lá no... Nosso... Resumindo assim BSE BSE Se inscreva Uhul Fui